É isso aí pessoal do canal do Avião, estamos mais uma vez aqui no aeroporto de Sorocaba gravando para você mais uma série de pousos e decolagens no aeroporto aqui da nossa cidade, com a nossa live que está sendo transmitida aí das quatro da manhã até às onze da noite todos os dias, mas também aí sempre há pousos, decolagens, movimentação aí no aeroporto da nossa cidade, isso é um bimotor, não sei se táxi aéreo, não sei se particular, mas enfim, achei que era um avião grandão até eu coloquei lá na live lá achando porque eu vi meio rápido, mas avião pequeno porte normal, só aparentemente mesmo, beleza, mas vamos lá então para a decolagem, é só pessoal, vamos ver se a gente consegue pegar aqui e captar a hora que ele sai do chão, isso olha, legal, aquela decolagem bem suave, já recolhe o trem de pouso isso aí, aquelas decolagens bem americana, bem suave mesmo, legal né, legal, é um modo diferente de decolar, beleza, então segue as imagens então pessoal, um abraço até o próximo vídeo, deixando seu like se você ainda não deixou e compartilhando aí se você ainda não fez e se inscrevendo no canal se você não é inscrito, já arremetendo diretamente para a direita né, aquelas arremetidas muito top mesmo, valeu pessoal, até mais.